O tradicional restaurante Afigueira Rubaiá, num dos endereços mais importantes de São Paulo, foi o local escolhido para a realização do evento promovido no dia 31 de março pela Digital Law Academy e a API, Associação Paulista de Imprensa. Doutor Coriolano Camargo, advogado e presidente da Digital Law Academy, e doutor Sérgio Redó, advogado, jornalista e presidente da API, receberam mais de 300 convidados vindos de muitos estados do Brasil. A advogada doutora Cláudia Trinca esteve presente e teve relevante importância na realização e organização do evento. O almoço contou com a presença de autoridades civis e militares, personalidades do mundo jurídico e jornalístico. Entre os grandes nomes estiveram presentes o advogado criminalista doutor Luiz Flávio Borges Durso, o advogado doutor Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o engenheiro Joel Bonfim, subprefeito de Hermelino Matarazzo, compareceu representando o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. O comando do cerimonial das homenagens ficou sob a responsabilidade do jornalista e escritor César Romão, um dos mais importantes escritores do mundo, com suas obras em mais de 50 países. Aplausos